Fala aí galera, boa sexta-feira, ó Acabamos de receber os peixinhos da Amazônia Só vieram duas espécies de peixe Disco E a pistograma, mas também é coisa linda Disco Royal Disco Royal lindo Grande Vieram 10 peixes Vieram os semi-royal também grandões, ó Só peixe grande Coisa bonita, exportação E a pistograma, a quantidade de pistograma Só que é o seguinte galera, só a pistograma H-Size Tá? A pistograma H-Size, vieram machos e fêmeas Mas muito a pistograma Tem pequeno Tem médio, tem grande Então Só depois que estiverem Soltos, aclimatados, que vai dar pra gente Ver a cor legal Então a gente vai ter bastante diversão hoje Ficar soltando essa galera Porque é muito Vieram muitos a pistogramas Tá? Então Passando só pra deixar essa novidade Quem vier amanhã na loja vai ver Isso aí que já nos aquários Coisa linda A cara diz que o top de linha Selvagem grande E a pistograma é diferente, beleza? Fora o resto da Chegada da semana Que foi muita coisa boa Já mostrei Mas Quem vier amanhã confere legal, beleza? Então abraço aí Fui 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 Fui